nós queremos a solução farmacológica, mas nós não entendemos que a atenção ela é muito refém de todo o processo de construção do cérebro que nós temos. Se você realmente não cuidar do seu sono, não cuidar, não fazer exercícios físicos, se você realmente não cuidar disso, você não vai ter uma atenção suficiente. A Paula diz uma coisa aqui muito interessante. Olha, eu tenho TDAH desde sempre, me achava diferente. Até que eu tive diagnóstico na fase adulta, e sou medicado, foi a melhor coisa que eu fiz, tenho me ajudado bastante. Veja bem, quando eu faço essas considerações iniciais, eu não estou aqui negando a existência do TDAH. TDAH existe, como eu disse, você pode variar de 3% a 10%, arredonda aí para 5% da população. Muitas pessoas não fizeram diagnósticos quando eram na infância e na adolescência, quando estavam na infância e na adolescência, questões relacionadas até acesso ao médico, a falta de informação. Mas é imprescindível os sintomas de transtorno de déficit de atenção com ou sem imperatividade existirem antes dos 12 anos de idade. Isso é um ponto importante, por quê? Porque o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Apesar das polêmicas que têm sido citadas, algumas discussões na literatura médica sobre a possibilidade de um TDAH existir ou surgir de início tardio, ou seja, da pessoa que nunca teve desatenção, ela começar a ter um TDAH de início tardio, classicamente, apesar dessa discussão, que eu também acho que é uma discussão infrutífera, e vou dizer por quê, mas, classicamente, os sintomas, eles devem estar presentes antes dos 12 anos de idade, por quê? Porque você tem que ter sintomas antes dessa maturação cerebral plena, e o TDAH é sim um distúrbio de córtex pré-frontal, de vias límbicas relacionadas a circuitos noradrenéticos, topaminéticos, aí esses sintomas, eles têm, sim, a sua neurobiologia presentes desde a infância. Óbvio que, às vezes, um paciente, como eu disse, ele não teve acesso à informação, e ele vai ter acesso ao diagnóstico quando ele está na idade adulta, ou até mesmo, porque o TDAH tem, sim, uma associação genética muito grande, ele vai buscar o tratamento quando ele, às vezes, vê no filho um tratamento, é muito comum você tratar o filho e o pai virar para você e falar, nossa, eu tenho tudo isso, e você faz a investigação e acaba pegando que o pai tem TDAH, esse é um ponto importante. Um segundo ponto, que é muito importante colocar nessa live, é sobre também a adaptação das pessoas aos medicamentos. Veja bem, às vezes, a gente até tem o diagnóstico, o diagnóstico, ele é fechado, o paciente, ele tem, sim, todos os critérios diagnósticos, mas nem todos os pacientes vão responder de uma maneira adequada aos medicamentos. A gente tem hoje quatro medicamentos para TDAH, a gente tem Ritalina, Conserta, Venvanse e Atenta, Ritalina, Conserta e Venvanse são psicoestimulantes, então, sobem noradrenalina e dopamina, e o Atenta, ele sobe somente a noradrenalina, é um medicamento que não é considerado psicoestimulante, ele tem um mecanismo de ação muito parecido com antidepressivos, não é à toa que ele é um receituário comum, ele não é usado, o famoso receituário amarelo, que nós usamos para a prescrição de Ritalina, Conserta e Venvanse. E também não é à toa que o Atenta, ele tem sim uma potência menor do que os outros medicamentos, nós sabemos disso. Veja bem, há pacientes, isso varia em relação aos estudos, entre 15, 20% dos pacientes não conseguem responder aos medicamentos para TDAH, e você tem também um universo de quase 10% dos pacientes a mais que tem efeitos colaterais que são totalmente indesejáveis. Então, existem pessoas que até preenchem os critérios diagnósticos, mas quando você vai medicar um paciente, você tem que ponderar os benefícios e os riscos. Então, a Venvanse, por exemplo, e a metilfenidato, que é a Ritalina de liberação prolongada, e o Conserta, que também é a metilfenidato de liberação prolongada, tem um sério problema. São medicamentos que eles podem causar insônia, podem causar redução do apetite, e podem causar mais irritabilidade e impulsividade. Então, muitas vezes, nós, não basta só você ter o diagnóstico, você também tem que ver se o seu corpo vai adaptar ao tratamento. Então, isso é uma discussão que a gente tem hoje, sim, na medicina. Às vezes, a gente tem pacientes que eles têm outros transtornos psiquiátricos, e nós optamos por não tratar o TDAH, e não é porque o psiquiatra não quer tratar, é porque a gente pondera muito na balança quais são os riscos e os benefícios de você fazer ou não o uso do medicamento. Então, isso é uma coisa muito importante. Marani disse aqui, eu descobri através das aulas desse canal e fui diagnosticado pelo doutor, tive sintoma, não tinha informações. Depois de tratar, fez diferença na minha vida. É verdade, Marani. Você, o que você está colocando aqui, você é um caso mesmo de que vão ter TDAH de início tardio, de diagnóstico tardio, porque você não teve acesso às vezes, à informação antes, mas no seu caso é a figurinha de livro. Isabela, Gitalina causa insônia. Então, vamos lá. Eu estava falando aqui que nem todo paciente ele vai responder ao psicoestimulante, isso é muito importante. Então, eu vou responder a pergunta da Isabela Gonçalves e da Isabela Pantuzzi. Os medicamentos, quando você sobe a dopamina e a noradrenalina lá nessas regiões que eu estava falando, que você tem abaixo dessas substâncias, você simplesmente melhora o foco, a concentração e a tensão. E aí entra a pergunta da Isabela, se a Ritalina causa insônia. Veja bem, Isabela, a Ritalina comum, que é essa de 10 miligramas, ela tem um tempo de duração do corpo em torno de 4 horas. É óbvio que isso vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, mas uma Ritalina comum, ela vai ter um efeito aproximado de 4 horas de duração. Então, os pacientes que usam Ritalina comum, eles têm que tomar ela em duas tomadas por dia ou às vezes até 3 tomadas por dia. Então, o paciente tem que tomar de manhã e tomar à tarde e essa dose vai sendo aumentada para a gente chegar em uma dose terapêutica que vai variar também de pessoa para pessoa. Para isso, eles criaram a Ritalina LA, que é a Ritalina de liberação prolongada. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma cápsula que ela libera de maneira mais lenta. Então, quando ela cai lá no seu estômago e ela vai ser absorvida, essa Ritalina ela é liberada em um mecanismo de dupla liberação. Então, uma parte é liberada em 4 horas e a outra parte é liberada depois na segunda 4 horas. E aí, ela tem uma duração média de 8, 9 horas dependendo do corpo. E aí, acontece o que o Daniel colocou aqui que é muito interessante. Algumas pessoas, então, elas tomam esses medicamentos com a Ritalina que duram 8 horas e depois que perde o efeito psicoestimulante, você sente alguns pacientes mais sensíveis aquela sensação de que você está desligando a chave. Então, é comum que o Daniel colocou aqui que depois que passa o efeito, alguns pacientes até sentem um pouquinho mais de sonolência. Agora, outros pacientes que são mais sensíveis, que são mais hipersensíveis, eles têm um problema. Esses pacientes, eles, às vezes, a Ritalina, apesar de ela ter um efeito mais turbo entre 8, 9 horas, o efeito residual da Ritalina pode persistir por mais horas em algumas pessoas que são mais sensíveis. E aí, a medicação pode sim causar insônia. Então, respondendo a pergunta da Isabela, a Ritalina pode causar sim insônia. Qual que é a vantagem da Ritalina em relação a LIA em relação a comum? É que como você toma de liberação prolongada, você não faz um pico muito grande. Você tem que entender o seguinte, que a Ritalina comum, na hora que você toma ela, ela vai, sobe e desce muito rápido. Então, nesse pico, ela pode, às vezes, aumentar a ansiedade, da taquicardia, deixar o paciente mais agitado. E aí, quando ele migra para a liberação prolongada, esse efeito é atenuado. Então, ao invés de ele fazer um pico, ele faz uma curva mais basal de 8 horas. Depois disso, da Ritalina, eles criaram o CONCERTA, né? O CONCERTA, que é o metilfenidato de liberação mais prolongada. O CONCERTA é a mesma substância da Ritalina. É o mesmo medicamento, só que ela tem uma cápsula, uma tecnologia de liberação ainda mais lenta. Então, o CONCERTA, ele dura em torno de 10 horas. Lógico que estou colocando aqui médias, né, gente? Você já viu as pesquisas entre 8 e 10 horas, mas vamos colocar aqui 10 horas, só para vocês terem uma ideia mais aproximada. Então, o CONCERTA é uma ideia de você usar o metilfenidato de uma maneira ainda mais prolongada e você ter ali um efeito com menos pico. E, posteriormente, chegou ao mercado o Venvanse, que é a Lisdex anfetamina. Nós sabíamos que pacientes que usavam anfetaminas, anfepramonas, etc, eles tinham um ganho de atenção e o que eles fizeram, basicamente, foi modificar a molécula da anfetamina, colocar um aminoácido e aí gerou a Lisdex anfetamina. O Venvanse, ele sim, tem uma potência maior, apesar de que a gente tem um pouco de estudos sobre essa questão de comparativos, mas na prática clínica a gente vê claramente que ele tem uma potência maior, mas também ele tem uma potência maior e uma duração maior. Então, o Venvanse, ele chega às vezes em alguns pacientes até ter efeitos de 12 horas. Ah, isso é muito bom, depende. Às vezes, você ter uma potência maior e uma duração maior vai implicar que você também tenha mais efeitos colaterais. Então, alguns pacientes que usam o Venvanse, eles têm muita redução de apetite, eles têm muita insônia, eles têm um aumento da ansiedade, eles têm um aumento da irritabilidade. Então, o mesmo medicamento, ele pode ter efeitos muitos variáveis dependendo do paciente. Então, apesar do Lisdex anfetamina, que é o Venvanse, ser mais potente, pelo menos, é a minha observação clínica, é de a maior parte dos médicos, também é uma medicação, digamos assim, que ela mexe mais na estrutura do cérebro. Porque ela aperta mais o botão da dopamina e da noradrenalina. Então, não é também uma balinha como as pessoas estão usando aí para emagrecer, usando simplesmente para poder ter ganho de performance. Então, temos essas questões. E aí entra o que o Seba colocou aqui. Sou diagnóstico com TAG e uso o DOC. Quando eu leio sobre o TDAH, eu observo comportamentos semelhantes desde criança. Essa pergunta sua é muito boa, Seba. Por quê? Veja bem, pode existir uma sobreposição de TDAH e ansiedade. Em torno de 35%, 40% dos pacientes com TDAH têm sobreposição de ansiedade. E também você pode ter pessoas com ansiedade e têm o TDAH. A ansiedade, ela acelera os pensamentos. A ansiedade, ela deixa os pensamentos mais agitados. então, indiretamente, a ansiedade, ela acaba piorando o foco das pessoas. Existe um grande número de pessoas que nos procuram na prática clínica que, na verdade, acham que têm TDAH e eles têm transtorno de ansiedade. Uma característica constante da ansiedade é a preocupação, a atenção, o medo excessivo, o hiperdimensionamento das coisas para pior, a aceleração dos pensamentos, a fobias que são exageradas em muitos sintomas físicos, ataque cardíaco, falta de hábito no peito, etc. E esses sintomas, eles não necessariamente vão estar presentes em uma pessoa com TDAH. O eixo estrutural do TDAH é uma desatenção com ou sem hiperatividade, porque você pode ser só TDA, não ter o H, você pode ser só desatento sem ser hiperativo. Ao contrário do TDAH, que normalmente tem os sintomas exigidos, que os sintomas iniciem até 12 anos de idade, no caso da ansiedade, os sintomas eles tendem a aparecer mais no fim da adolescência ou no início da idade adulta. Então, pacientes que têm a história familiar de transtorno de ansiedade, eles vão ter um aumento da ansiedade mais no fim da adolescência ou mais no início da idade adulta. E uma característica constante, é muito simples de diferenciar isso nas consultas, é que o paciente ansioso, ele tem sim essa preocupação, ele tem sim uma questão cognitiva de mais medo, de pensamentos às vezes obsessivos, negativos, de ruminar mais as coisas, de ter mais, de tentar antever mais riscos futuros, de sofrer mais uma tensão física e psicológica, e isso é muito claro para a gente no dia a dia. E aí entra uma coisa muito necessária também, que é bem, mas bem importante, que a gente precisa realmente tomar um certo cuidado, que é que muitas vezes se você realmente usa, se você tem ansiedade, você está suspeitando de um diagnóstico de TDAH, nós primeiro tratamos a ansiedade para depois tratar o TDAH, por quê? Se você tem um paciente que você desconfia que ele tem os dois quadros clínicos, que ele tem ansiedade, ele tem déficit de atenção, você realmente suspende o uso, quando entra com o psicoestimulante, você pode agravar a ansiedade desse paciente. Então, se você usou o psicoestimulante Ritalina, conserta a Vemvance, e você teve ansiedade, uma piora da ansiedade, você tem que ficar muito atento, porque pode ser que você esteja na verdade passando por um transtorno de ansiedade generalizada, e às vezes você está tomando uma medicação para TDAH fora do horário. fora do momento certo. Ou talvez você até tenha comorbidade, mas na dúvida você primeiro estabiliza a ansiedade, depois você vai para o tratamento TDAH, e é assim que a gente promove a prática clínica. Então, nenhum médico vai na dúvida dar psicoestimulante sem ter certeza que o paciente tem sintomas mais ansiosos. E se você entrou com o psicoestimulante e piorou a ansiedade, a gente suspende o psicoestimulante, investiga melhor essa ansiedade e depois repensa o uso do psicoestimulante. Outra coisa importante é o seguinte, esses pacientes que na verdade têm ansiedade e acham que tem TDAH, quando nós tratamos a ansiedade, eles melhoram muito a sua atenção. Aí você vai me dizer, mas Ismael, não é uma coisa esquisita? Não. Quando você trata a ansiedade, você melhora o comportamento, você melhora o humor, você desacelera o cérebro quando você deixa o paciente mais calmo. A mente dele desligando da ansiedade, você diminuindo a aceleração dos pensamentos, você diminuindo aquele hiperfluxo de pensamentos. E o paciente ansioso, ele tem muito isso, ele queixa pra você, assim, olha, a minha mente não para, parece que vem um monte de pensamento ao mesmo tempo, eu tenho um turbilhão de coisas, eu fico sempre pensando, hiperdimensionando, desenhando cenários, remoendo ideias, tentando fazer A levando a B, B levando a C, eu estou sempre pensando. Quando você coloca o medicamento pra tratar o transtorno de ansiedade generalizada desses pacientes, você percebe que indiretamente eles têm um processo de quietude mental, eles têm um processo de sentir que os pensamentos estão mais calmos. Então, isso é muito importante pra quem tá assistindo. às vezes, não é só um lance, ah, eu estou sem foco, eu estou com desatenção, não. Veja bem, você hoje, a maior parte das queixas de foco hoje, elas não são TDAH. Por isso, até que eu coloquei aqui na chamada da live, se é ansiedade, se é TDAH ou se é cansaço, porque nós temos dificuldades de foco por TDAH, que começam antes dos 12 anos de idade, nós temos dificuldade, às vezes, que a pessoa está passando por um processo de ansiedade, ela não está conseguindo concentrar e desligar a cabeça, isso é muito importante. E nós temos uma outra coisa que é muito importante, que é o cansaço, gente. Se você não dorme, se você fica envolvido com tela, se você tem uma má alimentação, se você é sedentário, se você é uma pessoa que tem todos os requisitos, obesa, que tem um processo inflamatório crônico acontecendo no seu corpo, nós já temos provas suficientes por vários artigos científicos de que isso compromete, e compromete muito os circuitos de atenção do cérebro. Então, você que está assistindo essa live, de repente, você começou a ficar desfocado, você está sentindo que a sua concentração não está legal, que a sua atenção não está boa, você está sentindo que você está mais cansaço, você está com um cansaço mental excessivo, poxa, não era assim, parece que eu fiquei assim, parece que aconteceu alguma coisa comigo, eu estou sentindo que a minha memória está mais fraca. Tome muito cuidado, porque às vezes você vai ver um vídeo de internet, você vai ver um TikTok, você vai achar que você tem TDAH, mas a sua história de vida não vai bater com TDAH, você não tem sintomas antes dos 12 anos, você estudou, você conseguiu ter alguma performance, você fez alguma, você tem uma funcionalidade muito interessante, então, você tem que ficar muito esperto em relação a isso, porque sedentarismo, excesso de exposição à tela, sono ruim, obesidade, inflamação crônica, isso são causas que afetam os circuitos de atenção do cérebro, isso não tem nada a ver com TDAH, a gente não chama de transtorno do déficit de atenção, a gente chama de paciente com queixa de atenção, e aí, se esse paciente, você faz ele dormir, eu já tive caso aqui no consultório de paciente que achou que tinha TDAH e tinha apneia obstrutiva do sono, né, fiz a polisonografia, ele roncava muito, ele tinha uma apneia, quando ele começou a usar o CEPAP, que é aquela máscarazinha de respirar, que faz uma pressão positiva, resolveu o problema de atenção dele, porque ele passou a dormir melhor, ele passou a ter um sono de mais qualidade, então, assim, olha para a importância do sono, né, que a gente tem hoje, e eu estou falando isso, insistindo, porque nós queremos, às vezes, a solução rápida, nós queremos a solução medicamentosa, nós queremos a solução farmacológica, mas nós não entendemos que a atenção, ela é muito refém de todo o processo de construção do cérebro que nós temos, se você realmente não cuidar do seu sono, não cuidar, não fazer exercícios físicos, você realmente não treinar a sua mente em atividade, por exemplo, como meditação, a gente está vivendo um mundo acelerado, agitado, etc, e tal, se você realmente não cuidar disso, você não vai ter uma atenção suficiente, e aí são aqueles pacientes que eles chegam no consultório, tomando, às vezes, três comprimidos de venvance, tomando doses cabulosas, pegando em vários médicos diferentes, ou comprando no contrabando, e eles começam a falar com a gente que o remédio não faz mais efeito, que o remédio não tem efeito, ou que o remédio não funciona para eles, e quando você vai ver, eles dormem mal, quando você vai ver, eles estão com alimentação ruim, quando você vai ver, eles estão com excesso de telas, eles têm um combo de vida muito ruim, e aí, meu amigo, você pode entupir o seu cérebro de remédio que não vai funcionar. E aí, meu amigo,